Pablo Marçal esculachou a Rede Globo que na realidade está fazendo um desserviço ao nosso país com uma cobertura vergonhosa em relação, aliás uma falta de cobertura vergonhosa em relação à tragédia do Rio Grande do Sul e replicando a propaganda do governo Lula sem fazer o mínimo de trabalho de jornalismo profissional. Aliás, o SBT demonstrou como se faz jornalismo de verdade, foi na ponta, foi perguntar para quem de fato estava lá tentando fazer as doações para essa grande tragédia humanitária que aconteceu, a Rede Globo está tentando remediar todo o desgaste de imagem que teve por no momento de tragédia terminar o Jornal Nacional com piadinha, sorrindo e mais preocupado com a cobertura do show da Madonna do que com uma das maiores tragédias que o nosso país já viu. William Bonner, aliás, também foi cobrado e escrachado em via pública tentando agora remediar toda essa situação do Jornal Nacional e o que a gente vê na realidade é que a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, os empresários, os voluntários estão ajudando mais do que o governo federal e isso gera muita indignação e com razão porque para além de todos os impostos que a gente é obrigado a pagar e é saqueado todos os dias todos os impostos que os porto-alegrenses, que os gaúchos, que os brasileiros pagam não é suficiente no momento de emergência e de calamidade se impõe um monte de burocracias e de condições e de disputas políticas para liberar dinheiro para uma população que tanto trabalhou, que tanto contribuiu para o nosso país e que agora no momento de ter um retorno, no momento de ter uma ajuda do Estado brasileiro num momento de calamidade, porque esse é justamente um dos papéis do Estado agir em momentos de calamidade, a gente vê uma ação muito maior por parte da iniciativa privada dos voluntários, dos indivíduos e das empresas do que por parte do governo federal que aliás está negando ajuda, negando ajuda que poderia estar salvando vidas e nós vamos tratar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like nesse vídeo lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo se você quiser contribuir, se inscreve aí no link abaixo do Muda São Paulo para nos ajudar nessa empreitada também quero te lembrar que as inscrições para a Academia Valete estão abertas para você que quer ter uma formação em história, em militância política em comunicação, em filosofia, em direito, enfim uma formação extremamente completa para participar do debate público contemporâneo é uma iniciativa muito bem sucedida e que se você quiser fazer parte como sempre as vagas são limitadas porque nós temos um número limitado de professores que corrigem as provas que dão orientações para os grupos então você se inscreva aí o mais rápido possível e eu quero te avisar que esta é a última semana que nós vamos oferecer o curso de investimentos para você construir o patrimônio, pensar no seu futuro e da sua família no curto, no médio e no longo prazo do básico até o avançado nós já fechamos o primeiro lote o segundo e último lote vai fechar no final desta semana e nós não vamos mais oferecer o curso mesmo porque nós também temos um número limitado de pessoas, de investidores certificados que te ajudam com a mentoria para você justamente analisar sua carteira, o desempenho, como obter os maiores rendimentos possíveis então se você quiser se inscrever nesta última semana que o curso estará aberto se inscreve aí, clica no link na descrição e logo aqui abaixo do vídeo que você vai poder participar agora eu vou reagir aqui com vocês ao vídeo da Rede Globo falando sobre o Pablo Marçal e também indiretamente sobre a reportagem do SBT que denunciou essa burocracia absolutamente desnecessária que está sendo imposta pela NTT para os caminhões que estão chegando no Rio Grande do Sul com ajuda humanitária mas um dos casos mais alarmantes e que assustou boa parte da equipe que está prestando socorro agora às vítimas do Rio Grande do Sul uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal é de uma irresponsabilidade, isso partiu do endereço certo isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal que postou um vídeo contando essa mentira mas como que chama essa reportagem? Natuza, Natuza, você é uma reportagem incompetente você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens você não assistiu esse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui sua miserável ajuda todos unidos pelo Rio Grande do Sul enquanto isso NTT estaria barrando caminhões de defesa civil com ajuda humanitária porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso dos quatro que a gente tem primeira coisa que você tem que saber, eu não sou coach segunda coisa que você tem que saber estão falando que não estão barrando agora, parabéns por terem parado de barrar está aqui vídeo, descarregando o caminhão porque passou o limite de peso é complicado, mano se não ficar no peso correto, é zoa demais o meio do caminhão está tudo vazio vai ter que tirar mais coisa e passar ali vazio, vazio, vazio vai o caminhão primeiro ponto a ser colocado, a reportagem do SBT mostra de fato a NTT aplicando multa por um suposto excesso de peso nos caminhões e você vê o vídeo mostrando que o caminhão sequer estava cheio e ainda teria que ser ainda mais esvaziado para cumprir a exigência da NTT então o mínimo de trabalho de jornalismo profissional que se espera de uma emissora de televisão ou de qualquer veículo de comunicação é apurar em vez de simplesmente comprar a narrativa do governo é muito importante a gente lembrar o governo Lula está mais preocupado em mobilizar a Advocacia Geral da União para processar adversários políticos que de fato estão fazendo alguma coisa pelo Rio Grande do Sul do que em efetivamente dar uma solução para o problema de fato assim, indigna muito a gente saber que os porto-alegrenses, que os gaúchos que os brasileiros pagam tantos impostos e que na hora que eles mais precisam de um auxílio do governo para poder retribuir um pouco do trabalho que eles pagaram de impostos na ajuda numa calamidade pública que é uma das funções justamente do Estado auxiliar nessas situações excepcionais você vê indivíduos, a sociedade civil organizada movimentos como o MBL, influenciadores empresários, cantores sertanejos ajudando muito mais do que o governo federal que está mais preocupado em processar adversários políticos e promover assédio judicial contra adversários políticos do que solucionar o problema aí vai a Rede Globo e compra toda essa narrativa e o que o SBT fez? foi até a NTT mostrou os motoristas apresentando a multa que foi aplicada a eles e a própria NTT admite que aplicou sim essas multas que sim parou esses caminhões que atrasou a chegada da ajuda humanitária e mais admite que essas multas foram aplicadas ilegalmente que vão revogar essas multas então a Rede Globo sai espalhando notícia falsa sai repetindo a narrativa do governo e ainda tem a cara de pau de dizer que os outros estão espalhando notícias falsas e que isso é uma irresponsabilidade a irresponsabilidade é você não apurar a irresponsabilidade é você não ir atrás dos fatos e comprar o discurso de um ministro do governo só porque você gosta desse governo e pra além disso ainda nesse esforço da Rede Globo de tentar combater todo o desgaste que foi gerado a sua imagem graças a terem terminado a edição do Jornal Nacional que deveria ter terminado num clima de sobriedade de seriedade de respeito e de empatia as vítimas do Rio Grande do Sul preferiu terminar com risadinha e tratando do show da Madonna que o William Bonner foi lá pro Rio Grande do Sul e foi abordado por um gaúcho indignado que esfregou essa indignação do povo gaúcho em relação a essa canalice da Rede Globo que a gente vai ver junto agora o que é que é que é o povo de Porto Alegre o povo do Rio Grande do Sul todo o estado o Brasil todo ajudando aí aparece o pessoal agora pra ir ao mar, entendeu? esse serviço lixo esse serviço lixo não temos nada a perder você vai ficar quieto porque é o teu papel você defende o pessoal que não tá ajudando a causa a Globo tava transmitindo Madonna enquanto o gaúcho tava de parte da água o que foi colocado ali por esse cidadão é perfeita e exato e precisamente o sentimento da população ainda bem que já passou o show da Madonna e que a Rede Globo pode agora focar no que realmente interessa na cobertura numa das maiores tragédias humanitárias que a gente já viveu que é a tragédia do Rio Grande do Sul ainda bem que isso já passou que a Globo já lucrou que a Globo já encheu seus cofres e que pode dar a devida atenção agora pra tragédia do Rio Grande do Sul e quem sabe ter um pouco de empatia e quem sabe fazer um milésimo do que fizeram em relação da cobertura da pandemia agora que nós estamos vivendo uma crise humanitária que já atingiu mais de um milhão de pessoas no Rio Grande do Sul este é o sentimento da população em relação à Rede Globo que mente que manipula que espalha propaganda falsa e mentirosa por parte do governo federal para defender o próprio bolso para defender os próprios cofres e o próprio criminoso de estimação que é o presidente da república e para finalizar esse vídeo dentro daquela linha que eu tinha falado para vocês de que os cidadãos estão ajudando muito mais do que o governo federal veja só o Rio Grande do Sul o governo do Rio Grande do Sul pediu ajuda internacional para ajudar nessa tragédia corretíssimo o governo do Rio Grande do Sul em fazer isso o Uruguai oferece lanchas avião e drones e o governo Lula dispensa o governo Lula diz não e veja só o governo do Uruguai deu luz verde para o empréstimo mas houve negativa por parte do governo federal brasileiro sobre o argumento de que os equipamentos não eram necessários no momento como os equipamentos não eram necessários no momento a gente está vendo que cada jet ski está sendo utilizado pela população pelos voluntários para salvar a vida de pessoas que estão lá muitas vezes com seus filhos com as suas crianças com seus pais com seus avós com seus animais de estimação seus gatos seus cachorros numa situação desesperadora precisando ser salvos e a gente não precisaria dessas embarcações inclusive com tripulação completa e treinada para ajudar a salvar a população a gente não precisaria desse avião para ajudar a transportar ajuda humanitária vinda do Uruguai o governo federal está em condições de dizer que não precisa de nada que está tudo sob controle que o problema está resolvido é realmente de indignar o governo que está mais preocupado em fazer propaganda mandamos centenas de milhões em emendas que já seriam pagas de qualquer jeito para a saúde do Rio Grande do Sul tivesse ou não tivesse catástrofe anunciou que ajudaria o Rio Grande do Sul mas não pagou até hoje o que disse que iria ajudar desde o ano passado o governo gaúcha a população gaúcha então é de fato uma situação muito vergonhosa e muito triste da gente ver que o governo Lula está mais preocupado em utilizar a tragédia para por exemplo como a ministra Aniele Franco soltou um tweet preocupado em falar olha votem aqui no PT tira seu título de eleitor que está acabando o prazo e a gente está mandando toda essa ajuda do Rio Grande do Sul vai lá e manda manda o seu voto para a gente porque a gente está ajudando vocês demonstrando muito claro qual que é a mentalidade dessa gente que está mais preocupado com voto do que combater tragédia ou mesmo do Messias do Messias o advogado-geral da União está mais preocupado em processar adversários políticos do que solucionar o problema esta é a preocupação do governo Lula fazer palanque político atacar os seus adversários perseguir os seus adversários fazer anúncios vazios de ajuda que nunca chega para o Rio Grande do Sul e nós estamos dependendo única e exclusivamente da população dos cidadãos dos empresários dos influenciadores de toda a sociedade brasileira que tem se mobilizado de maneira exemplar para ajudar a população gaúcha Fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário no Executivo no Legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar do MBL